Sempre que eu faço um plano, aparece alguma coisa, alguém que fala assim Não, sabe esse seu plano? Então, não. Vem aqui fazer outro plano. E aí, cara, só pode ser Deus, né? Porque não é possível. E aí sempre acontece que dá certo o outro plano também. E agora aconteceu isso. Um amigo meu, que é um autor de novela, Daniel Ortiz, me chamou pra cantar uma música mexicana. Uma música em espanhol, que não tinha nada a ver comigo. Mas quando eu ouvi, me lembrou muito a minha avó, muito meu avô. Me deu uma emoção gigante. E a gente gravou aqui num clima que foi muito bonito, foi muito emocionante. E eu mostrei pra minha mãe e minha mãe falou Tô muito emocionada porque quem cantava pra mim essa música era a sua avó. Aí eu falei, aí, as coisas fazem sentido. Às vezes a gente não entende, mas elas vêm pra nossa vida por algum motivo. E o Fernando gravou comigo essa música lindamente. E eu quero chamar muito ele pra tocar violão. Venha. Venha! Essa música, assim, de quem é? Ela é domínio público, essa música de 1852. Então, vocês vão entender.